Geralmente, quando falamos de uma atividade, seja esporte, arte ou até mesmo ciência, focamos no agente criador ou executor, como o esportista, o artista ou o cientista. Raramente percebemos que o sucesso, seja de uma ideia ou mesmo de uma prática, não se deve apenas por um único fator ou expoente, e que na franca maioria das vezes tem um trabalho silencioso por trás de inúmeras outras pessoas e fatores. O mesmo aconteceu com o Aikido e sua rápida ascensão. Não foi somente ao talento e genialidade de Morihei Ueshiba que fez isso ocorrer. Talvez, se dependesse dele, sua arte mal teria saído do interior do Japão e hoje seria totalmente desconhecida. Não tenho dúvidas em dizer que o primeiro grande responsável por dar holofotes ao Morihei Ueshiba e ao Aikido foi o almirante Isamu Takeshita. Claro que ele não foi o único, mas seus esforços na época foram fundamentais para que a arte de Ueshiba fosse disseminada e assim sobrevivesse até os dias de hoje. Pouco conhecido entre os praticantes de Aikido, ele é um dos personagens mais interessantes e importantes na história da nossa arte e do Japão imperial. Foi um dos mais respeitados almirantes do seu país, diplomata, poliglota, membro do círculo interno do imperador, amigo e companheiro de treino do presidente americano Theodore Roosevelt, patrono, cartola e conselheiro de diversas outras artes marciais, como o judô, sumô e o Aikido. E mesmo depois da sua morte, seu nome ainda está ligado a um dos pontos turísticos do Japão. Já dá para perceber que sua biografia é incrível, mas antes de contar sua história e como ele foi o maior responsável por difundir o Aikido nos seus primórdios, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Sua ajuda é muito importante para levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Takeshita nasceu em 4 de dezembro de 1869, em Kagoshima, principal cidade do domínio de Satsuma, pertencente ao clã Shimazo. Aqui um fato interessante. Esse clã foi um dos maiores e mais importantes da história do Japão. Famoso pela bravura de seus samurais, como pode se ver no estilo Jigenryu de Esgrima, foi responsável direto pela Revolução Meiji, lutando em prol das tropas imperiais e contra o Shogunato, O sucesso do feudo na Revolução foi tamanho que os membros de Satsuma Han dominaram a política de todo o período do Japão Imperial. No caso, Takeshita nasce no final da Revolução, no feudo que lutou ativamente por ela e vai ser até o fim de sua vida uma personificação da cultura do período Meiji. Nascido como Jiri Yamamoto, numa importante família de samurai do Satsuma Han, porém, por ser o segundo filho que, de acordo com o costume da época, o tornaria incapaz de suceder o pai, foi adotado por uma outra importante família e, assim, assume o nome por qual será conhecido, Isamu Takeshita. Aos 22 anos, entra para a 15ª turma da Academia Naval Imperial Japonesa. Talentoso, se forma em terceiro lugar numa turma de 80 alunos. Por sua colocação na Academia Naval e ter sua origem proveniente do feudo de Satsuma, vai ser convocado a participar da 1ª turma da Kaigun Daigaku, a Faculdade de Oficiais da Marinha Japonesa. Após completar sua formação, assume sua primeira embarcação, a corveta Congo. Fluente em inglês, é enviado em 1902 aos Estados Unidos como adido militar. Lá, ele vira amigo pessoal do presidente Theodore Roosevelt. Essa amizade irá, inclusive, se estender para o tatame. Takeshita apresenta ao presidente americano seu professor de judô, Yoshiaki Yamashita, que viria a ser o primeiro décimo dan da arte. Devido a sua relação com Takeshita e as aulas de judô, que praticou intensamente por três anos, Roosevelt virou um entusiasta do budô japonês e, com isso, ajudou a disseminar o judô nos Estados Unidos e no Ocidente. Essa amizade com o presidente americano gerou bons frutos para Takeshita e o Japão, pois fez com que ele fosse uma das pessoas que mais ativamente participou do Tratado de Portsmouth, que selou o fim da Guerra Russo-Japonesa e teve como mediador o próprio Roosevelt. Devido a esse sucesso como adido militar, é promovido em 1912 como comandante da primeira frota de encoraçado da Marinha Imperial e, alguns anos depois, ao posto de vice-almirante. Em 1917, ele volta aos Estados Unidos como membro da missão diplomática japonesa e, depois, em 1919, é membro da missão na Conferência de Paz em Paris, onde foi produzido o Tratado de Versalhes. Muitos afirmam que sua participação em Paris foi importantíssima para o Japão obter territórios no Pacífico que pertenciam aos alemães, derrotados na Primeira Guerra. O fato é que, devido aos seus esforços na conferência, foi premiado com a Kyokujitsu Sho, a Ordem do Sol Nascente, que era a condecoração máxima concedida pelo imperador aos não membros da realeza. Com seu retorno ao Japão, em 1922, ele é promovido a almirante e assume o cargo de comandante-chefe da Rengo Kantai, a frota combinada, a mais importante frota da marinha japonesa naquele período. É nesse posto que ele vai conhecer Morihei Ueshiba, que então morava na pequena cidade de Ayabe, sede da Omoto Kyo. Ele foi apresentado ao mestre pelo seu amigo, o vice-almirante Seikyo Asano, que era um devoto da religião Omoto e aluno de Daitoryu de Morihei. Takeshita era um grande entusiasta das artes marciais japonesas. Ele foi um dos responsáveis pelo sumo ser um esporte nacional e já tinha ajudado a disseminar o judô no ocidente. Ele, na época, dizia estar buscando alguém ou algo que representasse a essência do budô japonês. Ao contar isso para o seu amigo Asano, esse o informa que tal pessoa existe e seria Morihei Ueshiba. Assim, Takeshita vai para Ayabe somente para ver quem era esse mestre. Mesmo sendo um praticante de longa data de judô e conhecedor de muitos budôs japoneses, ficou impressionado com as habilidades do fundador e torna-se imediatamente seu aluno. Em 1925, ele inicia suas ações para divulgar o nome do fundador do Aikido e sua arte, que na época ainda era o Daitoryu Aki Jujutsu. A primeira ação foi apresentar o fundador ao seu conterrâneo, Conde Yamamoto Gombe, que havia sido duas vezes primeiro-ministro do Japão. Ambos irão patrocinar um seminário de Aikido Jujutsu que duraria 21 dias para membros da família imperial e seus guarda-costas. Porém, devido a Morihei Ueshiba ser membro da Omoto, que, como falei em vídeos anteriores, não era uma seita muito bem vista pelo governo imperial, tal evento não chega ao fim, por atritos que a presença de um omotano gera entre a corte, o que motivou Morihei a retornar para Ayabe. No entanto, o almirante Takeshita continuou a promover seu mestre entre a elite japonesa e, em 1927, patrocinou sua mudança definitiva para Tóquio. Lá, ele vai ajudar Morihei Ueshiba a circular entre os principais nomes da política, empresariado e nobreza do Japão. Graças à sua posição e de seus contatos, fez com que seu mestre virasse instrutor das escolas navais e do exército. Claro, se não fosse a capacidade e qualidade técnica do fundador, nunca teria virado e ficado como instrutor dessas instituições. Mas se não fosse Takeshita, nunca teria sido cogitado para tal. Tudo isso possibilitou o sucesso e a rápida expansão da arte de Morihei Ueshiba, que na época tinha muitos nomes, tais como Daitoryu Aki Jujutsu, Ueshiba Ryu, Ayori Ryu e Aikibudo. Há ainda outro fator que também alavanca a fama da Aikido no Japão e envolve Takeshita. Sua filha, que era aluna de Morihei, defendeu-se de um agressor num trem usando as técnicas que aprendera com o mestre. Essa história se espalha por toda a elite de Tóquio, levando inúmeras mulheres a treinarem. Essa passagem deve ter sido tão marcante para o próprio Takeshita, que mais tarde ele viria a ter no seu dojo aulas voltadas para a defesa pessoal feminina, ministradas pela também aluna de Morihei Ueshiba, Takako Kunigoshi. Em 1931, com a ajuda do almirante Takeshita, que arrecadou muito dinheiro entre a elite japonesa, juntamente com contribuições da família Hinoi, Morihei Ueshiba monta o seu próprio dojo em Tóquio, o Kobukan Dojo, que veio a ser extremamente famoso pelo apelido de Jigoku Dojo, o dojo do inferno, devido à austeridade dos treinos e qualidade dos alunos. Em 1935, Takeshita viaja novamente para os Estados Unidos, no que viria a ser a sua última missão diplomática. O objetivo era explicar a expansão japonesa sobre os territórios da China, que segundo ele seria uma medida para impedir o avanço comunista. Além disso, tenta tranquilizar os americanos dizendo, abre aspas, que nenhum navio japonês cruzou o Pacífico que não fosse em uma missão de paz, fecha aspas. Bom, sabemos hoje que isso era uma mentira, mas na época ele inclusive recebeu dos americanos as chaves da cidade de São Francisco. Nessa viagem à América, Tambi veio a ser a primeira pessoa a demonstrar o Aikido em solos ocidentais. Ele realiza demonstrações da arte em Seattle, tendo como o quê o professor de Judo Yasuyuki Kumagai. Devido à sua importância, essas demonstrações ganham certa notoriedade e publicidade pela imprensa local. Ao retornar ao Japão, Takeshita vira presidente da Associação de Escoteiros Japoneses e da Associação de Jovens Cristãos. Em 1939, ele também vira presidente da Associação Profissional de Sumô. Inclusive, foi na sua presidência que se organizou o primeiro torneio de sumô após a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, a convite do Ossensei, Takeshita também assume a primeira presidência da Kobukai, associação responsável na época pela arte de Morihei, que depois viria a se transformar na Aikikai, a fundação que hoje é responsável pelo Aikido ligado à família Ueshiba. Foi na sua presidência e sobre sua organização que ocorreu em 1941 a famosa demonstração de Morihei Ueshiba no Sai-Nen-Kan Dojo, dentro do palácio e para os membros da família imperial. No dia, Ossensei estava muito doente. Mesmo assim, decidiu realizar a demonstração tendo como parceiros Tsutsumo Yukawa, que teve seu braço quebrado logo no primeiro movimento, e Gozo Shoda, que acabou sendo o quê pelo resto da demonstração e depois ficou dias acamados devido a tanto esforço. Após a Segunda Guerra Mundial, Takeshita resigna-se de todos os cargos políticos que tinha nas diversas associações. E em 1949, com 80 anos, veio a falecer. Em sua homenagem, a rua onde ele vivia, no bairro de Shibuya, em Tóquio, recebeu seu nome. Hoje, a Takeshita Dori é um dos principais centros turísticos do Japão e celeiro do universo pop japonês, especialmente da cultura kawaii. Na época que o almirante Takeshita viveu, o eletismo era presente. O que os ricos e nobres faziam era o que importava e se popularizava. Isso basicamente era no mundo todo. O futebol, por exemplo, inicia em seu formato moderno como um jogo da aristocracia. As músicas que chamamos de eruditas ou clássicas eram as músicas da elite. Ou seja, ele, com a sua visão, foi excelente para difundir o Aikido, justamente entre a classe dominante e, com isso, popularizar o nome de Morihei Ueshibe e sua arte. Interessante que, ainda hoje, incrivelmente, seu nome continua ligado à disseminação da cultura japonesa, porém, não mais à tradicional, mas à moderna, à cultura popular e dos jovens. Muito se fala que o Aikido está perdendo sua representatividade e que, pouco a pouco, está morrendo. Talvez, não precisamos somente de praticantes habilidosos, mas também de uma liderança como Takeshita, que enxerga o espírito do seu tempo e ainda saiba como se comunicar com seu público-alvo. Muito obrigado! Não se esqueça de deixar nos comentários que mestres gostariam de ver aqui nessa série, deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!